Quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente sempre coloca a culpa no outro. O outro sempre é a pessoa que é tóxica no relacionamento, a pessoa que erra. A gente está sempre colocando, culpando o outro. Mas você já parou para pensar que um relacionamento é mão dupla? Então, muitas vezes, se você está com uma pessoa tóxica, é que, de repente, você também tem atitudes tóxicas. Que você também pode ter amado de uma forma que magoou o outro, causou dor no outro. Que você também teve comportamentos tóxicos. Para para pensar um pouquinho. É interessante você fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente não se dá conta que nós estamos também sendo tóxico na vida do outro. É porque há relacionamentos que são incompatíveis. As pessoas se atraem no começo, mas depois se tornam incompatíveis. Então, preste atenção nisso. Não adianta colocar só a culpa no outro, não, viu?